Placar empatado. O jogo iniciou debaixo de uma tarde ensolarada, cenário perfeito para o time da casa enfrentar o adversário. Em campo, Manaus Futebol Clube e Paysandu do Pará. Os times disputaram a nona rodada do Brasileirão Série C. Nos primeiros minutos de duelo, Gavião do Norte avançou com uma boa posse de bola. Durante o primeiro ataque, lance impedido. Apesar disso, Paysandu não recuou. Disputa acirrada. No Manaus, destaque para Diego Rosa e Filipe. Já o time paraense acumulou no primeiro tempo três cartões amarelos. O terceiro foi durante a confusão no gramado, por causa de posse de bola. Primeiro tempo termina em 0x0, marcado de faltas e cartões. Manaus e Paysandu já protagonizaram bons duelos ao longo da história. Além da tradicional rivalidade entre os times da região norte, a partida vale uma posição no disputadíssimo G4 do torneio. O segundo tempo inicia e promete pegar fogo. Jogo acirrado. Aos 36 segundos do segundo tempo, João Diogo garantiu vantagem ao Manaus. Gavião 1, Papão 0. Em 10 segundos para a partida acabar no segundo tempo, o jogador Rildo do Papão virou o placar. Manaus 1, Paysandu 1. Jogo empatado. Agora o Manaus segue invicto em casa e o Paysandu disputa no próximo sábado jogo contra a Tombense de Minas Gerais.